Sem surpresas, a espanhola Maria Parra Luque arrecadou o título no 86º Internacional Amador Feminino de Portugal e deu-se ao luxo de estabelecer um novo recorde da prova com um agregado de 271 pancadas, 17 abaixo do par do montado Hotel and Golf Resort. A número 3 do Ranking Mundial Amador e número 1 do Ranking Europeu Amador liderou desde o primeiro dia e foi dilatando a sua vantagem que começou por ser de 3 pancadas e acabou em 9 em relação à 2ª classificada, a Suíça Albane Valenzuela. Maria Parra Luque, de apenas 17 anos, somou voltas de 66, 68, 69 e 68, esmagando o anterior recorde da prova que pertencia à irlandesa Leone Maguire com 14 abaixo do par em 2011 no percurso número 1 do Clube de Campo de Aruera. Maria Parra Luque, de apenas 18 anos, que é a verdade, porque conseguiu ganar o torneo. E fiz uma primeira volta muito boa e hoje, no princípio, eu comezava um pouco nerviosa, mas eu disse, relaxa porque leva uma boa vantagem com a segunda. E jogando como eu llevo jogando estes dias, eu acho que era suficiente para poder ganhar o torneo. E, na verdade, depois me tranquilizou, me sentiu muito cómoda durante toda a volta e, na final, conseguiu. A equipa da Real Federação Espanhola de Golf também triunfou na Taça das Nações, com 565 pancadas, 11 abaixo do par, deixando a Itália no 2º lugar, a distante 10 shots. Maria Parra Luque integrou a seleção espanhola que triunfou no europeu por equipas de sub-18 em 2015, mas, a nível individual, o sucesso no montado foi o seu 2º melhor em termos de importância e qualidade, dado que, das 90 participantes, havia 7 classificadas no top 100 do ranking mundial. Melhor só mesmo o triunfo em 2015, no Campeonato da Europa Individual Feminino Amador, disputado na Áustria. Este ano, a jogadora do clube de Siga Sotogrande está invencível, pois ganhou logo no início de janeiro a Copa de Andalucía, revalidando o título, e agora vingou no montado, onde, há um ano, fora 15ª empatada, com 9 acima do par. O segundo, jogou um ano há dois semanas, e ganhei a Copa de Andalucía, e este, bueno, este ganado também. Desde o ano passado até este, me he melhorado um monte, e penso que estou em meu melhor momento de gol, e por isso vou tentar dar o salto profissional este ano. Obrigado. Obrigado.